É sucesso, é mano DJ Esse ritmo é envolvente, chamado de fit dance Pra jovinha meter dança Levanta a põeira e se acaba Então se jogava é merda, que esse ritmo é massa Ela faz com o Andrade, o rebola amistosinho Se eu olho a suau, ele me convida pra dança Se eu olho a suau, ele me convida pra dança Manda pra elas que ela mete dança Ela mete, ela mete, ela mete, ela mete Manda pra elas que ela mete dança Manda pra elas que ela mete dança É sucesso, é mano DJ Esse ritmo é envolvente, chamado de fit dance Pra jovinha meter dança Levanta a poeira e se acaba, então se jogava é nada Que esse ritmo é massa Ela faz contra de um rebola mistosinho Seu olha suau, me convida pra dança Ela faz contra de um rebola mistosinho Seu olha suau, me convida pra dança Seu olha suau, me convida pra dança Manda pra elas que ela mete dança Manda pra elas que ela mete dança Ela mete, ela mete, ela mete, ela mete Manda pra elas que ela mete dança Manda pra elas que ela mete dança Manda pra elas que ela mete dança